Esta é a nossa homenagem a João Paulo II, o homem judeu. A morte do Papa João Paulo II abalou todas as nações, ele visitou todos os países. Quando chegava, deixava o chão, ele foi o homem enviado por Deus para unir todas as nações. Era o rico e a pobreza, o Santo Papa estendia as mãos. Foi o ministro enviado por Deus com seu bondoso coração. O mundo inteiro está chorando, o povo fazendo oração. Ao lado de Deus ele está sentado, aqui na terra cumpriu a missão. Mesmo doente ele caminhava pedindo a Deus a proteção. Onde ele passou, deixou saudade, a paz e o amor em todos os corações. A morte do Papa avalou o mundo, emudeceu a cidade e o sertão. Até a viola está chorando, abraçada com o violão. Deu uma humilde dupla sertaneja, é que saiu esta simples canção. Não tive tempo para estudar, mas é do fundo do meu coração. Derramando as minhas lágrimas, eu escrevi esta composição. Para homenagear João Paulo II, demonstradas com nosso povão. Ele uniu a terra e o céu, igual as estrelas da imensidão. E aí E aí E aí E aí